No dia 27 de maio deste ano, uma tragédia ficou confirmada na cidade de Castelo do Piauí, na região norte do estado. Quatro adolescentes passaram por sessões de torturas, estupros, agressões físicas e psicológicas. Além de tudo isso, elas ainda foram jogadas de um penhasco com uma altura de mais ou menos 10 metros. Fica num ponto turístico da cidade. Horas depois, foram encontradas e resgatadas pelos próprios parentes e amigos. Depois de 11 dias, Daniele Rodrigues, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Os acusados de cometer toda essa barbárie são quatro adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos de idade. E o maior é Adão José de Souza, que já tinha baleado uma gerente de um posto de combustível durante um assalto. No entanto, a Polícia Civil, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o juiz Leonardo Brasileiro aceleram os trabalhos para julgar os menores num prazo de 45 dias, período em que os jovens podem ficar apreendidos de forma provisória. Todos os acusados foram ouvidos pela justiça na semana passada. Ontem, em Castelo, foram ouvidas 19 pessoas, sendo 16 de acusações e apenas 3 de defesa. Os trabalhos começaram a partir das 8 horas da manhã e só foram encerrados às 4 horas da tarde. Hoje, a expectativa é que as três vítimas possam conceder os depoimentos perante as autoridades. No Complexo da Cidadania, o juiz Antônio Lopes vai conduzir os depoimentos. O que é o praxe é esse aqui, não tem recomendação, porque aqui não vai fazer 14 anos. Isso é apenas uma delas. Hoje são sempre 14 audiências por dia e apenas uma das audiências de hoje. São 14 por dia. O senhor vai ouvir quantas hoje? As duas? Só duas. Eu tenho uns 14 anos que faço isso, então seria evidente que eu não vou. Eu vou fazer meu modo e fazer o modo também lá em Castelo. O promotor Cesário Cavalcante representa o Ministério Público no caso. Ele foi direto ao HUT, onde ainda se encontra internada uma das adolescentes. Ele afirmou que ela tem condições de se ouvir daqui hoje, ela falou. Agora, ele ficou de mandar ela, por isso que eu estive lá, fui ver se... Por que ele não mandou? Ele tem que estar agilizando tudo, senão a coisa não anda. No momento em que a imprensa estava no HUT, as jovens chegaram no Complexo. Uma delas recebia apoio dos familiares. Auxiliavam colocando uma toalha sobre a cabeça da jovem. Ela está numa cadeira de rodas. Logo depois, o promotor volta do HUT, acompanhado da enfermeira-chefe da UTI. Ela acompanhou todo o drama das vítimas. Gente, eu deixo para a justiça, sabe? A questão era se a jovem de 17 anos, que continua internada, pode ou não conceder depoimento hoje. Quando eu falei com o doutor Gilberto, ele disse que ela tinha condições de ser ouvida, entendeu? Eu vou falar com as familiares dela, para tranquilizá-las, tá? Dar orientação para elas. Ele disse, inclusive, que ela deveria ter alta de hoje para amanhã.